Hora do show e mais um passo eu dou Vou dirigir até que eu possa vir o sol Se pôr pra completar minha missão Se já o que for já tá na mão Sigo em frente e busco um dia Te encontrar na multidão Observando o céu A dúvida é cruel Tento esquecer Preservando minha paz Quando eu pego a estrada Tento ser sagaz Ninguém é capaz De desfazer os laços que eu fiz A noite que eu caminhar E a vista contemplar Pintando a cidade Compartilhei a noite e o dia com você Ninguém te esqueceu Eu estarei de volta Quando chegar o amanhecer Por cada dia que virá Agradeça Vá com o pé direito pra dar sorte Por cada noite assim Agradeça Guarde esse momento na lembrança Você me protegeu Eu também te apoiei Agora pode relaxar Bom dia e bom descanso Esse vai mesmo ser um dinheiro Com nossas mãos unidas Ninguém nos impedia Dançar igual bailarina Sob o estrelado céu Me pergunto como você transmitiu Artes tão vivas Eu te quero junto Dançar na chuva com você Olhar de encontro ao meu E sinto protegida E sinto protegida Esses momentos hoje são tudo para mim Não posso me abater E onde quer que esteja Sua lembrança vou levar Sempre olhará por mim Assim me sinto invencível Dentro do meu ser Tantas coisas hoje não me incomodam mais Porque sua luz vai me fazer crescer Você me protegeu Eu também te apoiei Agora pode relaxar Bom dia e bom descanso Esse vai mesmo ser um dinheiro Do fundo do meu coração Desejo sua atenção Suas histórias Quero ouvir As boas e ruins É quase como um flutuar A hora de dormir Vai chegar Vou cantar Pra te acalmar Não Se preocupe, meu bem Por falar Se preocupe, meu bem Essa é a força Peração Quando está Tanta 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 Legenda Adriana Zanotto